Música Superior Tribunal de Justiça estabelece nova política de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do tribunal após realização de extensa consulta pública. Para atualizar as diretrizes existentes e avançar na consolidação de um tribunal cada vez mais inclusivo, o STJ realizou uma consulta pública para ouvir servidores, colaboradores e também o público externo para entender quais principais pontos deveriam ser revisados e aprimorados na política de inclusão da pessoa com deficiência. Mais de 1.600 pessoas de todo o país participaram da pesquisa. A atualização das orientações a respeito do tema contou com o apoio da ministra Nancy Andrigui, que é presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão, e ela enfatizou a importância de consultar também aqueles que não trabalham no tribunal, porque todas as pessoas com deficiência que acessam os serviços do STJ são afetadas por essas diretrizes de alguma forma. Simone Machado, que está à frente da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, explica como, na prática, a política pode ser utilizada. Como que ele vai usar? Ele vai usar o seguinte, eu estou numa dúvida, vou fazer uma compra, ou vou fazer uma proposta de uma obra, ou vou fazer alguma coisa que vai gerar um impacto no ambiente físico, virtual, num produto ou num serviço disponibilizado pelas unidades. Estou em dúvida em relação a uma decisão que eu preciso tomar. Abre a política, lê a política e pensa com você. A decisão que você vai tomar está te aproximando dessa política ou não? Se você estiver se aproximando do que está descrito na política, você está cada vez mais tendo uma conduta inclusiva na sua unidade de trabalho. Se não, você não está colaborando para que essa prática seja cada vez mais visível e percebida por todos na instituição e fora dela. A consulta pública para a revisão da política de acessibilidade e inclusão do STJ abordou pontos como Outra grande importância dessa política é o exemplo para que outras instituições estejam atentas a diferentes formas de garantir acessibilidade, como comenta a Simone Machado. A importância maior é mostrar para as instituições, quer sejam instituições públicas ou privadas, que é possível fazer, é possível realizar. Cada um de nós vai colocando um degrau nessa escala, nesse movimento inclusivo. Cada um vai fazer a sua parte no tanto que lhe cabe. E à medida que uma instituição consegue fazer, outra que está em dúvida pode vir e falar assim, me ensina, me mostra, vamos compartilhar a experiência, como é que vocês fizeram aí? E isso vai ajudar outras pessoas com deficiência e assim sucessivamente. Então, eu acho que a importância é essa, é mostrar que a gente se importa. E, além de tudo, mostrar que a acessibilidade é um valor institucional. É mostrando na prática a cor de cidadã. A nova política de inclusão da pessoa com deficiência pode ser acessada no site do STJ. A nova política de inclusão da pessoa com deficiência pode ser acessada no site do STJ.